O primeiro lugar sobre a autonomia das escolas. Sr. Deputado, o que era preciso para a autonomia das escolas era meios, professores, auxiliares de ação educativa e dotar as escolas da capacidade necessária para garantir a autonomia. Aquilo que o Governo está a fazer é uma falsa autonomia. Aquilo a que chamou a autonomia não é mais do que passar a gestão de conflitos gerada pela revisão da estrutura curricular para o diretor da escola, que terá de gerir os conflitos que vão surgir entre professores das diferentes disciplinas, passando da batata quente da mão do Governo para a mão das escolas e prejudicando a qualidade. Isso não é autonomia coisa nenhuma, Sra. Deputada. Se querem garantir a autonomia das escolas, garantam, por exemplo, a contratação dos professores e a sua inclusão na carreira, como aliás o CDS, quando estava na oposição, dizia que ia fazer. Garantam que há estabilidade do corpo docente, que há professores nas escolas, que há funcionários, que há psicólogos e que há meios para que cada escola possa decidir sobre o seu projeto educativo e aplicá-lo livre e criativamente. Isto que está a ser feito, Sra. Deputada, é apenas passar a responsabilidade de uma catástrofe pedagógica para o diretor da escola, desonerando o Governo dessa responsabilidade. E sobre a segunda pergunta que me colocou, Sra. Deputada, sobre os exames nacionais que colocou ao PCP, essa resposta é muito simples, Sra. Deputada. Enquanto houver um estudante que numa escola não tem condições para garantir o sucesso da sua aprendizagem, enquanto houver um estudante que, pela sua condição socioeconómica, não consegue usufruir de tudo, quanto outro estudante numa escola, às vezes parada por uma estrada, consegue. Enquanto numa escola não houver sequer um gimnode esportivo, enquanto que a outra escola está equipada plenamente com computadores e nada lhe falta, não é justo, nem será justo, exigir a um estudante de uma e a um estudante de outra escola que respondam exatamente às mesmas perguntas e que isso decida o futuro de um estudante numa hora e que ignore a experiência e o caminho que ele percorreu ao longo de uma vida. A Sra. Deputada teve cuidado nas palavras que utilizou, mas de facto, de uma forma eufemística, veio aqui dizer que este governo, PSD e CDS, pretende impor o regresso à escola do ler, contar, escrever e obedecer. E isso representa um profundo retrocesso. Em vez de cumprir a escola pública e garanti-la como um instrumento de emancipação individual e coletiva, o governo PSD e CDS destrói a qualidade e a igualdade de oportunidades e aprofunda as desigualdades sociais. A escola, em vez de ser um espaço de democracia, é um espaço de desigualdades sociais. E entende este governo que é um privilégio de uma elite restrita que pode pagar, o acesso aos mais elevados níveis de conhecimento. Tenho a ousadia de considerar que apenas aqueles que podem pagar têm acesso à universidade e ao ensino superior. Porque para a esmagadora maioria dos estudantes que não têm dinheiro para pagar um direito que está consagrado na lei fundamental do país, apresenta o caminho do ensino profissional desvalorizado que apenas têm como porta de saída o trabalho mal pago, precário e o desemprego. É por isso que nós entendemos, e cai como uma cereja em cima do bolo, o estatuto do aluno e o que representa, na sua natureza, profundamente antidemocrática. Entende o governo criar um estatuto do aluno que nada tem de pedagógico ou inclusivo. Representa apenas um instrumento de controle social. Trata os estudantes como fossem delinquentes e pretende apenas resolver da forma mais fácil, que é tirar para fora da escola, expulsando os alunos, aqueles alunos problemáticos que exigem meios das escolas. Aqueles alunos que exigem mais professores, mais psicólogos, mais técnicos pedagógicos. Como se não bastasse, este governo ainda vai mais longe. Mesmo roubando o subsídio de férias, o subsídio de Natal, pretende que o próximo ano eletivo comece sem passo escolar para os estudantes e com os manuais mais caros. Diga-nos lá, Sra. Deputada, o que é que isto tem de avançado, se não é o profundo retrocesso que o PSD e o CDS propõem à Escola Pública Portuguesa. O Sr. Ministro teve a habilidade de falar, falar, falar e conseguiu não dizer quantos professores vão ser atirados para o desemprego. Este governo diz-se, volto a dizer, diz-se muito preocupado com o desemprego, mas o Sr. Ministro e o Sr. Ministério preparam-se para o maior despedimento coletivo de professores de sempre. E isto não bate a bota com o perdigota, Sr. Ministro. Tenha a coragem, Sr. Ministro, dizer aqui que a sua política vai atirar para o desemprego melhores professores. E diga-nos quantos professores a menos vai contratar no próximo ano eletivo. E já agora diga-nos também quantos horários zero vão existir nas escolas. Porque o Sr. Ministro vem-nos aqui falar da qualidade das aprendizagens, do ensino centrado no aluno, mas isso não se faz sem professoras. Isso não se faz sem professoras. Os professores são também uma peça essencial no sistema educativo. E o Sr. Ministro vai ter que assumir aqui e dizer-nos hoje quantos professores no próximo ano eletivo, em setembro, e já agora psicólogos e funcionários, vão ser atirados para o desemprego. Nesta altura do campeonato, não venho a dizer que não sabe. Não venho a dizer que não sabe. Nesta altura do campeonato, para além de já ter apresentado as contas, a Troika já fez as suas contas, é professor de matemática. E, portanto, diga-nos lá, no próximo ano eletivo, quantos professores a menos vão contratar e quantos horários zero vão acontecer. Porque a revisão curricular, o fim da EVT, o fim da educação tecnológica, a desvalorização da educação física, o aumento do número de alunos por turma e os mega-agrupamentos, não é porque vai estar a chover em setembro. É porque isso vai originar desemprego. E, portanto, diga-nos lá, de uma vez por todas, tenha a coragem de assumir as suas responsabilidades e diga-nos quantos vai atirar para o desemprego em setembro. Quantos horários zero e quantos professores não vai contratar? Quantos professores daqueles que estão hoje nas escolas não verão colocação para o ano eletivo que vem? E essa pergunta é-lhe colocada recorrentemente. Sr. Ministro, gostava de lhe colocar uma questão sobre a indefinição que se vive nas escolas, as dúvidas e incertezas sobre o conjunto de diplomas normativo e normativo que supostamente deveriam regular o arranque do ano eletivo e o funcionamento do ano eletivo que até agora não estão sequer publicados. Sr. Ministro, deve estar a preparar, naquela velha tática dos governos, a publicação destes diplomas, alguns em agosto, ou próximo de agosto, à altura em que a Assembleia da República nem sequer consegue fazer uma apreciação parlamentar para que tudo se dê como consumado antes sequer de ser discutido. Mas, Sr. Ministro, chamo-me a atenção para o caso de que diplomas desta natureza, além do despacho que já publicou da organização do ano eletivo, mas diplomas como a revisão curricular ou até a definição dos novos megaagrupamentos, são diplomas e medidas que não mexem só com a incapacidade da Assembleia a fazer uma apreciação parlamentar, mexem com as escolas. E hoje, a poucos meses da abertura, há poucas semanas da abertura do próximo ano eletivo, as escolas, os seus órgãos de gestão, não sabem como distribuir o trabalho eletivo, não sabem como organizar as disciplinas. E o Sr. Ministro, que está a falar da autonomia das escolas para escolherem onde aplicar a carga horária e tudo mais, ainda nem sequer fez publicar o decreto de lei que vai regular a revisão da estrutura curricular. Portanto, como é que as escolas, a não ser que esteja a fazer um apelo explícito ao incumprimento do quadro legal em vigor, que não prevê a carga horária que o Sr. Ministro vem agora aqui anunciar. Sr. Ministro, aproveito ainda para lhe colocar muito brevemente duas questões, além daquelas que já lhe coloquei. Sobre a empregabilidade do ensino superior, então desiste este Governo de determinar uma opção estratégica para o futuro e de identificar as áreas onde o país precisa, de facto, de mão de obra qualificada, o Governo desiste disso e diz apenas que como não há trabalho, fecha-se os cursos. Para quem fala de empreendedorismo, é de facto muito contrastante vir a cortar os sonhos dos jovens pura e simplesmente porque não há emprego na área. A educação especial são aquelas crianças e jovens que mais proteção exigem e que mais discriminados têm sido nos seus direitos. Aliás, sucessivos Governos do PS, do PSD e do CDS têm impedido a garantia da escola inclusiva e o reconhecimento dos direitos destas crianças. E a educação em geral, e a educação especial em particular, vive muito o amor à camisola. Nós sentimos isso quando vamos às escolas e percebemos que vive muito do empenhamento, da dedicação, do afeto de todos aqueles que para lá do seu tempo de trabalho, para lá da sua vida pessoal, para lá da sua vida profissional, dão o melhor de si. Ó Sr. Ministro, mas isto não pode continuar assim. Não pode continuar assim porque as pessoas não vivem do ar. E por isso, o PCP tem vindo a exigir e continuará a exigir a valorização e o reconhecimento do trabalho dos técnicos, dos professores, dos funcionários, dos funcionários que são pau para toda a obra e recebem uma miséria de salário até no acompanhamento a estas crianças com necessidades educativas especiais. E por isso, a questão que ainda aqui lhe queríamos colocar prende-se com a contratação dos psicólogos, a contratação dos técnicos, dos intérpretes de língua gestual portuguesa, que não está garantida em setembro e que, portanto, mais uma vez este governo, seguindo exemplos de governos anteriores, se prepara para que estes alunos como cidades especiais estejam nas escolas um mês sem ter os seus recursos e os seus meios garantidos. E por isso, a questão que aqui lhe queríamos colocar é se, de uma vez por todas, este governo pretende ou não resolver o problema da contratação efetiva dos técnicos e dos funcionários que também dão resposta a estas crianças. Porque, Senhor Ministro, aumentar o número de alunos por turma, criar escolas com 3 mil alunos, criar turmas de nível, não vai garantir a escola inclusiva. Muito pelo contrário, vai continuar a aprofundar os direitos e a não garantir o cumprimento dos direitos destes alunos. E ainda a questão sobre a dislexia e os exames nacionais. Oh, Senhor Ministro, o PCP aqui em boa hora alertou o problema a que os alunos com adequações curriculares estavam obrigados a fazer o exame nacional e que isto significava um retrocesso, a desvalorização do esforço de alunos que pelas suas necessidades próprias têm que investir muito mais na sua aprendizagem, nas suas famílias, nos seus professores. Diga-nos aqui, Senhor Ministro, qual é a situação destes alunos e se entende justo que um aluno que ao longo do seu percurso teve adequações curriculares tenha que ser atirado para a injustiça de um exame nacional. Isto não tem nada de moderno. O Senhor Ministro falou-nos aqui de modernismo, mas isto não é modernismo nenhum. Isto é só andar para trás. E é também andar para trás na matéria do ensino superior. O Senhor Ministro bem pode vir aqui com a conversa de empregabilidade, mas o que acontece hoje no nosso país é que quando nós falamos com os estudantes do ensino profissional nos dizem que vão para o ensino profissional porque não vão ter dinheiro para pagar as propinas no ensino superior que gostavam muito mas não têm dinheiro. Não têm dinheiro para pagar mil euros de propinas, não têm dinheiro para pagar o passe, não têm dinheiro para pagar alojamento, alguns nem têm dinheiro para pagar a alimentação. Eu não sei se o Senhor Ministro sabe, mas há estudantes do ensino superior a passar fome. Há estudantes do ensino superior que vão a pé para a escola e andam quilómetros e quilómetros porque não têm dinheiro para pagar o passe. E o Senhor acha que isto é moderno? O Senhor acha que isto é a escola democrática para todos? Não é, Senhor Ministro, não é. E por isso é que o PCP tem vindo a exigir, e a congelar, aliás, do Governo, o corte de mais de 15 mil e 600 bolsas da ação social escolar. É inaceitável. No momento em que aumentam as dificuldades das famílias, este Governo corta no apoio social. E o que nós entendemos é que o fim das propinas, o reforço das bolsas, é o caminho a seguir. E o Senhor Ministro não nos pode ver dizer que o acesso ao ensino superior apenas para quem pode pagar é moderno, Senhor Ministro. Isto não tem nada de moderno. Isto tem muito é de atrasado, Senhor Ministro. Obrigado.